Mensagem para o dia melhor Estava aqui pensando coisas assim que a gente sabe, mas passa desapercebido Muitas vezes a gente busca felicidades aqui e ali, algo distante, ai, depois, deixa muitas coisas para depois E a gente acaba deixando o tempo passar, nosso precioso tempo Cada minuto da nossa vida vale, é importante E basta um minuto Um minuto serve para você sorrir Um minuto serve para sorrir para o outro Serve para você sorrir para a vida Um minuto serve para você ver o caminho, olhar uma flor, sentir o cheiro da flor Sentir a grama molhada Notar a transparência da água Basta um minuto para você avaliar a imensidão do infinito, mesmo sem poder entendê-lo Em um minuto apenas, você ouve o som dos pássaros que não voltam mais Um minuto serve para você ouvir o silêncio Ou começar uma canção Em um minuto, você dará um sim que modificará a sua vida E basta Basta um minuto para você apertar a mão de alguém e conquistar um novo amigo Em um minuto você pode sentir a responsabilidade de pesar nos seus ombros A tristeza da derrota, a amargura da incerteza, o gelo da solidão, a ansiedade da espera A marca da decepção e alegria da vitória Quantas vitórias se decide num simples momento, num simples minuto Num minuto você pode amar, pode buscar, compartilhar, perdoar, esperar, crer, vencer e ser Num simples minuto você pode salvar a sua vida Num pequeno minuto você pode incentivar alguém, mas também pode desanimá-lo Basta um minuto para você recomeçar a reconstrução de um lar ou de uma vida Basta um minuto de atenção para você fazer feliz o seu filho Um aluno, professor, semelhante, seu amigo, algum parente Basta um minuto para você entender que a eternidade é feita de minutos Por isso eu sempre acredito Não existe felicidade eterna Ninguém vive feliz o tempo todo Mas a gente faz de cada minuto da nossa vida o melhor Cada minuto da nossa vida é importante Ele que vai fazer você feliz É nesta construção de minutos Que você constrói a sua felicidade E aí? Como é que vai ser o seu próximo minuto, hein? Pense nisso Mensagem Mensagem Para um dia melhor Obrigado.